Agora, nesse mesmo clima de alegria, a gente lembra que tudo que pode fazer a nossa vida melhor vem do Pai. E o nosso Pai Celestial, ele é bondoso a todo tempo. E eu começo o programa sempre com a palavra do dia, porque essa palavra é a que transforma, é através dela que a gente entende como é que é esse Deus a quem a gente tanto ama, né? Que a gente dedica a nossa vida. Então, eu até te estimulo a fazer a leitura da Bíblia, mas eu faço aqui todos os dias um versículo. E hoje a gente vai fazer a leitura de um versículo que é o João 15, 7. A gente vai a ele agora. Diz assim, ó, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que coisa mais linda. Então, a gente pede e tudo vai ser feito. Você fala, mas não está sendo. Aí é que eu faço o desafio, a mim e a você. Será que a gente está em Deus? Será que as palavras estão sendo praticadas na nossa vida? Se vós estiverdes em mim, né? Deus falando com a gente, Jesus Cristo falando. E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e tudo será feito. Que a gente realmente pare para pensar. E que a gente busque essa comunhão. E que a gente esteja em Cristo. E a vida vai ser cada vez melhor. Tem certeza disso?